O projeto piloto do Sisteminha da região da Mata, em São José de Ribamar, vem dando bons resultados. Aqui são 13 hectares e meio e toda a área está em produção. Tem cultivo de couve, maracujá, abacaxi, vinagreira e muito mais. Tudo sai no ponto para ir direto para a mesa do consumidor. Ela está só no jeito de levar para a mesa. Pode botar na panela, fazer o cozidão com bastante carne, gorduroso, que fica no jeito. Além da horta, tem ainda a criação de peixes. Só neste tanque, aqui estão sendo criados 150 peixes e são tilápias. Graças a Deus, daí que a gente criou o fruto, o alimento para a nossa alimentação, para a nossa comida. Eles também recebem assistência técnica e apoio à comercialização. Então, além de subsistência, pode gerar excedentes, que significa mais renda. Excelente, excelente porque você, numa pequena propriedade, no pequeno quintal, você tem condição de ter a galinha para ter os ovos, ter o peixe, ter o miocário, ter uma adubação, a compostagem e ter uma hortazinha para manter a família, para que a família não passe dificuldade alimentar. Trabalho que vem sendo realizado em municípios do programa Mais IDH. É muito importante porque, primeiro, ela dá uma alta sustentabilidade para a família em termos de segurança alimentar. Ele vai ter produtos aqui, o peixe, a galinha, o ovo do galinha, vai poder diversificar a produção plantando hortaliço. E também ele começa, a partir daí, ter um excedente produtivo. Esse excedente produtivo ele leva para a comercialização. Então, isso é muito importante porque gera renda, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Então, isso é muito importante.